Fala aí galera, aqui Kim. Fala o Void. Estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar Factorio. E galera, tem alguma pesquisa? Não, não, não. Esse negócio descarga dinheiro e energia? Vamos ver o que dá. Deixa eu ser rapidinho, senzão ali, né? Faz rapidão. Estamos recebendo aqui uns berguetes, né? Que estão, entre aspas, sobrando. Nós estamos também produzindo ali o... Cadê, cadê, cadê? É o... Opa, eles estão trazendo pra ali, né? Tá produzindo essas unidades motoras. E... Deixa eu ver o que falta aí. Não tá nada, né? Só isso. Concreto tem. Aço tem. Aliás, já dá até pra pegar o aço. Podia até se livrar dessas coisas. Tipo, o beacon aqui, não vou usar no final das contas, né? Ahn... Pedras. Vamos tirar essas aí. Ahn... Espera aí. Tirar essas aqui? Deixa essa aqui. Tenzão. Cabo de cobre também pode mandar pros quins do inferno. Hum... Quantos que a gente precisa de? 200 unidades de processamento. Eu tenho 100. Quer dizer, então, que eu vou construir algumas, é isso? Não sei se eu tô afim de construir algumas na mão. Não, mas eu não posso construir na mão. Onde, caralhos, eu tenho 200 unidades de processamento? Ah... Tá... Tá... Deixa aí, então... O que mais? Forno elétrico? Na verdade, pode até tirar isso aqui, né? Roubou... Ah, esse robô aqui... Vou deixar já ali. É, já deixo esses carinha aí. E... O resto, meio que já era, viu? Ahn... É isso. Preciso um pouco de espaço, ó. Cornalhas de aço, né? Pode jogar fora. Muralhas. Eu não vou usar tão cedo. Deixa eu ver... É, vamos esvaziar. Vagão de carga. Eu posso deixar esse cara, né? Embora. Estação. Subestação, né? Sei lá. Ahn... Posto pequeno também. Vai pros químicos do inferno. Luminárias extras. Pode ir pro inferno também. E... Deixa eu ver. É, deixa os robôzinhos irem pegando aí, aos poucos. Pra gente ficar de boa aqui. Isso aqui me preocupou um pouco. Tá certo que, né? Talvez esteja meio que no fim. Então, talvez não seja, né? Minha maior preocupação. Aumentar esse negócio. Não. Mas... É. Continuou sendo uma certa preocupação minha, né? Se eu fizesse outra. E ler assim. É que dava certo, né? Você coloca lá. Mas do lado da outra. Aproveita e tira essa muralha toda. Eu posso fazer isso. Enquanto, né? Ele vai produzindo aquilo tudo. Hum. Aí já desce aqui, não. E aí eu seria, né? Dar uma voltona. É, dá pra fazer um negócio ali. Mas não sei se eu... Quero, né? Se prender o tempo pra esse tipo de coisa. Lá em cima ela tá vindo um pouco menos de... Que é o que eu gostaria que tivesse vindo. Mas... Não deixa de ser bastante também. E aí lá embaixo a gente tem outras fontes. Eu acho que eu vou fazer isso sim, cara. Reprodução. Hum. Acabei de jogar fora, né? As fornalhas elétricas. Ah. Produção. Pode trazer aí de volta. Pegando alguns bereguetes aí. Vamos pegar as fornalhas e tal. Pá. Terminou aí a descarga bereguética. Tá. Robôs, combatentes. É verdade. Ah. Compartimento. Logístico. É interessante. Faz aí. Beleza. Carrega aí, né? E vai fazer suas coisas, tio. Hum. Produção. Fornalhas elétricas. Fez um monte. Gastou aí toda a tijolada. E aliás, né? Tá bom, né? Tá bom. Vai vindo aí um pouco mais de aço. Gastou bastante. E... Beleza. Vamos construir, então, a estrutura que a gente vai usar. Isso aqui... Hum. Tá. Peraí. Vou começar a construir a estrutura. E a gente vai ver, né? Onde que vai dar pra cortar aquele negócio ali. Ou eu posso até deixar no meio. É a possibilidade. Pra não alterar muito. É. Posso deixar no meio. Aí eu faço um visor que sobe, que desce e tal. Tá. Cadê o... Cadê o... Coisão ainda? Tá aí. Tá. É. Até que ficou, né? Bem encaixado. Dá, 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 dá. Dá pra fazer um negócio assim. Tá bom por hora. Aí tá. Passa o insersor. Né? Um pra pista e outro pra outro insersor. Fechou! Beleza. Ó, papito. Manda aí um tijolão. Tijolão, tijolão. Ah, aqui. Tijolo de pedra. Eles vão precisar de muitos insersores aí. Vamos ver se eles buscam alguns, né? Mas eu duvido que tenha insersores em comum. Quem sabe, ele não encontra alguns, né? Tá? Fazendo aí os tijolinhos. E... A prisão deve dar, né? Logo mais eles vão lá buscar mais pra gente. E... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem dez aqui embaixo. É isso? Bom, então seis não vai ser o suficiente. Três, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três. Ah, manda aí, papito! Bom, a gente pode, né? Fazer a... Ida e descida aí. Tudo ida aí. Poder pode, né? Dois, dois negócios subterrâneos. Aliás, só tem um. Vou fazer mais um aí. Um. Será que eu preciso de mais um? Vamos ver como que vai ficar a estrutura ali. Então, aqui tem um negócio que vai passar. Não, aqui. Então, vou tirar daqui. Tá. Bem. Realmente. Passar aí. Manda outro. Foi. Aí vai ali. E agora pode dar aquela viradinha. Beleza. Calma, tio. Vai acabar com o seu negócio, não. E beleza. Pra dar aquela volta... Vai ter que ser um negócio só, né? Pra... Tá certo. É um splitão. Ó. E aí eu vou subir. Colocar outro splitão ali. Hum. Ih. Um deles vai descer, outro vai continuar reto. Né? Aí, vamos lá. Vai descer. Ô. Calma, tio. Errou. Vai desce. E o outro também aqui, ó. Vai descer. Hum. Talvez dê, né? Fazer assim. Espero que, né? Dê certo. Beleza. Então, agora vai sair os caras, né? Que vão... Soltar o ferro lá pra cima. Ok. Ó. Óbvio. Passando aí pelo meio. Manda outro subterrâneo. Tem que mandar outro subterrâneo, né? Cedo ou tarde, então já. Te prepara, tio. Te prepara. Ali eu acho que eu vou usar um splitão pra ver, né? Pra ele... Colocar melhorzinho. Ou pra cima. Que abre essa bodega. Manda lá pra frente. E vem. Tá. Pode fechar. Feitão. Pronto. Agora, né? Eu acho que talvez vai começar aí a sobrar o gozo. Novamente, né? Aqui. Então, é. Eu até pedi pra trazer, mas pelo jeito não tinha. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Então, um, dois. É. Vai ser vinte e quatro pra cada. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, onze, doze, onze, quinze, ah, vai. Quatro. Faz logo. Vai trazer também aí um monte de coisa que a gente vai gastar. Ah, pelo jeito até que vai, né? Depois, se sobrar, a gente acaba transformando em outros tipos e tal. Não é nenhuma perda, não. Três, quatro. Tá vindo aí um monte de coisa. Pra abelha. Beleza. Então, pra botar pra dentro, né? Depois... Mas aqui é... Porra! Fica fudir! Sim, eu sei que dá pra virar, né? Sem coisar, mas é mais fácil que, né? Tem que tirar minha seleção e colocar de novo. É assim mesmo. É? Ih, peraí. É aqui, é aqui que tem que fazer, na mesma direção. Ah, vai a vinte e quatro. As contas estavam erradas. Produzindo aí, logo, logo ali, né? Vou trazer mais um monte. Paga um mais. Paga um mais. Pra dezenove. Vinha. Tá faltando circuito eletrônico, galera. Aliás, tá faltando muita coisa, mas... Traz aí circuito eletrônico. Duzentão. Isso, ó. Coisa boa. Tô indo lá buscar um monte. E B. Tá. Ó, vinte e um, de dois, três, quatro. Fechou. Bora nesse sentido, né? Foi, foi, foi. Espero, né? Que isso aqui... Não zoe a eletricidade. Espero que isso aqui funcione. Espero muito apoio disso. Então, vem até aqui. Mais ou menos isso, né? Que a gente vai ter que fazer. Sim, daria pra fazer alguma coisa, talvez, mais eficiente, né? Mas, preguiça é falar mais alto, né? Vamos fazer assim, direto. Pelo menos a gente tem certeza, né? Que vai ser funcional e tal. E, né? Vai mandando aí... Ferro já vai unificando aí a bodega. E logo, logo, assim, nessa linha de produção, acho que vai começar a entuxar e não vai sobrar, né? Muito espaço pra eles trollarem a gente um pouco mais. É, parece que essa parte aqui está começando a ficar mais saudável. Embaixo da cena, tem alguns, ó. Tem uns que também não estavam produzindo justamente porque, né? Não tinha como levar ali. Mas agora tem alguns a mais, umas plaquinhas de ferro a mais. É, eu acho que vai funcionar bem. Espero que vai funcionar bem. Sim, dá pra colocar por volta também, mas meio que tá dando conta, né? Então, talvez eu não queira. Ahn... Dozentão ainda não, né? 156. É, galera. Eu tenho que esperar isso aí. Eu vou pegar umas placas de... Pobre. Só pra... Resprecitar pra alguma coisa. Tenta ali. Pá. Peguei umas de ferro a mais. Pula não. Tá ótimo. Manda mais. Manda mais, tio. Beleza. Ahn... Que aí? Será que a gente já começa a fazer as coisas? Não começa. Tô 44. Que é motor elétrico. Pra faltar menos, né? 42. 13. Cara, 13. Vocês vão sofrer alguma coisa? Além de petróleo? É porque, sim, eu podia trazer um monte de ferro. Colocar tudo numa esteira. Não é mais fácil fazer logo uma esteira. Mas eu fico, às vezes, até pensando, né? Será que vale a pena fazer até o petróleo? Eu podia fazer uma esteira. Uma esteira trazendo o petróleo. E deixar o negócio funcionando automaticamente, assim. Tem que fazer toda essa estrutura. Eu fico pensando nisso, né? Às vezes eu tô marcando bobeira aqui. Brincando de trem. Como é que tá aí? Ah, agora sim. Aí sim. Exatamente isso que a gente precisava. Ali embaixo... É. Ali embaixo já esteve melhor. Podia até fazer uma upgrade, né? Deixar tudo rápido. Tá? Aí tira esse splitão. Botar um decente. E... Vim aqui. Então decente também, cara. Ali. Vamos ver se dá certo, né? Eles vão... O ferro vai descer aqui com tudo. Aliás, ali não tá indo muito bem. Hum. Eu vi aqui de... Opa. Tá. Acho que não preciso de pesquisa no momento. Eu vi aqui de trás. E... Não. Não quero conectar aqui, não. Vem aí. Aí desce. Por just... Por just... Aí ele desce ali. Vem para cá. E... Une ali, né? Naquele negócio. Quem sabe? Não vai... E toda a necessidade que ele tá tendo. Toda essa falta de ferro. Ahn... Pegar esse splitinho. Espera que ele é... Deixa eu ver se assim. Aí tá vindo dos dois lados. Eu acho que vai ser legal ali. Que vem daquele outro. Aliás, vem dos dois, né? Por causa do splitão. Se tivesse sobrando esse lado, ele manda pra cima. E vice-versa. Aí os dois ficam até balanceados. E, né? O aço não vai sofrer perdas. Lá embaixo. Ah, mas tá perdendo um pouco ali. Calma. Calma. Porque tem uma esteira muito rápida ali. E quando chega na esteira lerda, meio que fica a mesma coisa. Mas, é. Tá funcionando. Beleza. E aí? 21! Pelo menos tem uns... Artefatos alienígenas aqui. Ah. Eu lembrava que eu tinha isso aí. Posso deixar um negócio de pesquisa. Apesar de que, né? Deve estar tudo lotado. Tá lotado. Ele rende muito, muito mesmo. Não é mais. É uma forma de a gente guardar um negócio. Olha aí. Guarda os negócios de alienígenas ali. E fica tudo de boa. Então. Tratura aí o que traz. O chipzinho. Eu visto o chipzinho. Até que tá em falta, hein? Se eu pegasse esse cara. Colocar ali um pouquinho pra trás. Botar mais um. Aqui não teria espaço pra colocar, né? Algum ali. Posso botar... Não. Posso botar esse aqui, mas... Posso. Por baixo da terra por mais... Oh, caceta. Queria se querer. Por baixo da terra por um espaço maior. Ah, mas aqui não vai, né? Rolar. Tipo, ele tava levando ali, né? Mas não tem como colocar um smart aqui. Não. É. É legal poder fazer o negócio meio que na diagonal, né? Tipo, tira de lá. Bota ali. Mas, felizmente, acho que não dá. Bem. Robôs logístico, né? Trazendo tudo que é de bom. E é. É. Ele falta alguma coisa? A produção acho que tá 100%, cara. Não tô achando alguma coisa que possa estar faltando. Ele tem, né? Cadê? Daria pra fazer ainda muito, né? Das... Cadê? Caceta. Ah, sim, né? Dos nível 3 ali, né? Que são a mesma coisa. Se eu gasto os artefatos ali, o Energia, né? Eu acho que custa 10... Não, 5. Hum. O artefato ali é Ninja. Tá. Temos alguns aí, né? Será que vale? Então, isso daria até pra eu botar uns negócios de produção aqui. Pra ele ficar mais efetivo. Vou fazer isso, já que tem, né? Tá sobrando coisas. Não pode? Não pode ser o produto de habilidade. Só pode fazer produtos intermediários, né? Isso aqui eu acho que conta com um produto final, então. Não, esses aqui, por exemplo, eu poderia fazer. Né? Aí já aproveita lá e o negócio volta a funcionar. Que maravilha. Ah, mas vai gastar um monte de energia elétrica a mais, sim. E? Você não tá fazendo por quê? Porque não chega o bagacinho azul, é isso? Deixa eu ver. Cadê o bagacinho azul? Azul, vai lá. Aí já puk, puk. Tá? Aqui volta produzir. E aí vai chegar lá e vai... Ó o maldito aí roubando. Módulo de velocidade. Por que você tá roubando tanto, tio? Ah, porque você não tem limites. Entendi. Ó, cadê? Aqui ó, tá limitado. Também. Aquele, né? O zoadinho ali tava roubando um monte, né? O chipzinho. Azul. Funger. Mais um pouquinho. Nesse vamos já começar a pegar, então. Todo ferro. Todo ferro não. Todo aço. O que a gente tem? 100, 200, 300, 400. É, realmente bastante mil, hein? Pra carregar. 2, 3, 4, 5, 6. Pegar aí os que estão entalados. Tem algum entalado? Não? Tô louco. Desse lado deve ter. Só alguns. Menos que eu imaginava. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ainda não completou 900. Tinha um negócio aqui sobrando. Tá. 900. Eita porra. 200, 300, 400, 500, 600, 600, 600, 800, 900, 1000. E eles dois lá podem ir pro saco. Aliás, deixa aqui, né? Se eu precisar pedir. Tá. Sobra aí. É. Ah, produção acabou. Calma, cara. Calma. Aqui eles estão fazendo sem parar. Loucão. Liga, louca. E vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Negócio de produção ali também, né? Vai ficar bem mais efetivo e tal. Apesar de que esses caras aqui, né? Que deviam estar fazendo mais coisa, né? Então... Esperando. Como é que tá fazendo aí? Tá fechado, não tá? Então... Hum, aqui ainda tem espaço pra ele fazer zoeira lá. Também. O que tá fazendo de zoeira aí? Tem esse coito ali. Pera aí. Isso aqui é o... Eficiência 2. Ah. Eficiência 2 que não tá bloqueado. Tá, tem que fechar tudo. Tá tudo fechado, né? Fechado. É, né? Não sei se tem muito o que fazer em relação a isso. É isso aí mesmo. O negócio gasta pra caralho. Fica 2 mil anos juntando, né? Pro chip e tal. E tá. O plástico, pelo menos, né? Começou a sobrar depois que a gente fez aquele outro negócio. E agora também, né? Tá sobrando bastante dos chips em vermelho. Então tem a ver com isso. Vou pegar uns aí. Pra eles não chilicarem muito. Agora o outro chipzinho, cara. Ele ali eu gostaria de trazer pra cá de alguma forma. Podia dar um splitão ali. Um splitinho também. Onde eu posso? Posso até trazer daqui de baixo. Acerta. Também eu posso, né? Trazer de baixo. Porém que tá ali. Tem só duas formas, né? De trazer. Mas, de um jeito ou de outro, tá precisando trazer mais. Que jeito. Essa coisa de otimização, né? Quer dizer, a gente tem produção, né? A gente tá fazendo o que a fábrica precisa. Só não sei se tá fazendo o suficiente disso, tá? Plup, plup. Descendo. Como é que você tá aí? Ainda não. Tá precisando de coisas. Tá precisando de módulo, né? Tá produzindo já. Ali ainda não chegaram aos outros. Você tá fazendo? Não. Você não está fazendo. Por que você não tá fazendo? Porque aqui tá lotado. Módulo de produtividade 1. Hum. É 8 só que gastam, né? Dá 10? Olha, ele deve estar precisando só de, né? Chipinho. Aquele azul. Não vai nada. Se botasse isso, até dá. Mas como é que fica meio sem? Agora ele vai voltar a produzir e lá, blá, blá, blá. Vai começar a roubar todos os negócios. É muito... É, não vai rolar. Vamos expandir um pouco. Quero ver um lugar bom aí pra trazer o chip. Lugar bom pra trazer o chip? Existe? Não existe. O que eu posso fazer é dar uma volta. Passar aqui por baixo. Fazer uma divisão. É. Tá. Fica vendo. Passar por baixo. Tem um negócio aqui, né? Que pode... Tá, vai. Pega assim. Ó. Vai lá. Aí, né? Pega aí um... Negócio. Tá, vai com esse aqui. É o que a gente tem na mão agora. Pega aí um... Não. Tá, vai. Tira essa bolega. Vai de novo que o bagulho não deu muito certo. Certo. Então, ele vai lá e você, ó. Fala. Manda o microchip. Manda também um... De luz. Né? Agora temos dois puxando o microchip pra essa outra linha. Vai melhorar bastante, né? Ó lá. E sofrendo ataques, né? Mas... E do modo geral tá de boa. E pra descarga de energia que a gente tinha feito. Cadê? Tá começando a piscar a bodega, hein? Ô, caceta. A luz não vai aguentar. Ó, inferno, viu? Tá, cadê? Descarga de energia, é isso? Descarga, defesa, emoto. Será que é isso? É descoberto? Vamos ver lá. Descarga de energia, cadê? Efeitos. Efeitos. Descarga de defesa e... Beraguete. Vamos ver o que isso aqui faz. Será que tem que atirar em alguém isso? Vamos ver, né? Traga os bichos, peraí. Mas eu não tenho... Não, não é. Queima, não queima, não queima, não queima. Quer dizer, queima, queima, né? Tá, levando um pouco de dano. E daí? Eu não faço a mais puta ideia do que isso. Talvez seja um negócio tipo munição. É. Talvez seja tipo uma munição. Descarga de defesa. 3 por 3, alcance, dano 30 laser. Vamos ver aqui, Buda gasta. Peraí, o que ele gasta, né? Gastou unidades, processamento, aço. É, tem que pegar um pouco mais de aço agora. Ah, sim, a gente não pegou também o concreto. Precisa de um chipzinho azul. Ah, eu espero não ter feito cagada. A gente vai precisar de chip azul. 10 aqui. Vamos ver. Foi. 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 O que sobrar, porque esses 17, vocês podem ficar. Tá, então falta o concreto e um pouco de aço. Sobrar dois. Manda embora. Tá, tá, tá. Vamos mandar ele. Ah, concreto, concreto. Bom, galera, acho que eu vou ficando por aqui. Próximo episódio a gente continua, não sei. Vamos ver se demora pra fazer isso. Ah, como... Eita, pô. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi. É, vai demorar um pouquinho pra fazer. Pode. A gente pode ver, né? Se terminar imediatamente, não tem, né? Porque não tem que encerrar agora. Apesar do episódio estar muito longo. Vai trazer aí um monte de coisa. Vai levando o cano lá pra casa do cara. Acho que eles iam levar pra gente. Falou, ó, não consigo. Agora vou levar para um, sei lá, um baúzinho, alguma coisa. Mas vamos ver no que vai dar. Quero construir em um lugar aberto, né? Porque eu não sei se precisar de alguma coisa. Vai trazer alguma coisa pra ele. Então vamos fazer aqui, ó. Corre. Tá? E partes. Partes do foguete. Partes do foguete. Tá, 10 unidade controladora. 10 combustível de foguete. 10 estrutura de baixa densidade. Então, pelo jeito, né? Tem que fazer algumas coisas. Foguete 0%. Então ele fica vazando várias partes do foguete até deixar 100%. Acho que é isso, hein? Hum. É, acho que isso aqui ainda vai ter muita coisa pra fazer. Então, galera. Vamos ficando por aqui. Depois a gente vê aí como que vai ser a construção. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha os vídeos. Se inscreva bastante. Se inscreva no nosso Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e falou.